Provocações Ai de mim, preciso de um grito grego para começar o programa Ai de mim, que dor, míseros restos Provocações outra vez Mas sabe o que nós temos hoje aqui? Nós temos um comentarista esportivo Mas fiquem calmos, não é um comentarista esportivo daqueles que dizem assim A falta é perigosa se ele chutar bem É, ele não é ridículo Ele jogou futebol, sabe onde? Nos quatro grandes clubes de São Paulo No auge da carreira, ele quase nem pôs os pés na seleção Ele jogou no exterior, mas não deu muito certo Perna de pau? Não, não, nada disso, não, não Uma ficha técnica dele na internet diz Era pesado e indisciplinado Mas genial Lento, mas excepcional Um grande maestro Dizem que ele comenta futebol com mau humor E brilhantismo na percepção de onde os técnicos erram E ele próprio se considera um chato Quem é? Quem é ele? Ele é Neto Neto, Neto, Neto Diga uma coisa, de você que é um provocador morre Quem entende hoje de futebol melhor do que você? Como comentarista, eu sou o melhor Começou a provocar todos os seus colegas É, porque se eu não provocar os meus colegas Ou se eu não me deixar ser provocado Pô, eu vou ser comum, né? Eu não quero ser comum, cara Eu não quero ser mais um Quem foi ou é melhor que você no futebol brasileiro? Ah, não, isso aí tem muitos Eu tinha um talento, assim, fora do comum, falar a verdade E tenho até hoje, quando vou brincar Ou quando sou contratado para fazer jogos para determinadas empresas Que eu ganho dinheiro até para fazer jogos hoje Mesmo com essa barriga? Mesmo com essa barriga Mas eu bato bem na bola ainda, tenho a precisão É que eu fui um jogador muito indisciplinado Eu fui um cara muito rebelde Eu fui um cara que... Que nunca procurei... Sabe quando o treinador chega para você, assim, e fala Olha, você tem que fazer isso, isso, isso Eu falei, eu não vou fazer Quer, você está falando do Romário ou de você? Não, estou falando de mim Eu falei, não é que eu não vou fazer Eu falei, primeiro eu vou jogar Porque eu sei fazer jogar bola, cara Se você quiser eu marcar o volante, por exemplo Pô, eu vou ficar correndo, correndo, correndo E não vou produzir Eu já não sou... Fisicamente eu já sou fraco pra caramba Eu já não gosto de treinar Então acho que essas coisas me atrapalhou muito na minha carreira E, por outro lado, me faz um... Me dá um benefício tão grande como comentarista Que eu tenho uma experiência tão grande por coisas erradas que eu fiz Que hoje eu me considero o melhor comentarista do país E me considero mesmo Agora, melhores que eu, tem milhões Eu me lembro que você falou assim Num dia de uma... Não sei, acho que foi... Não sei se faz 30, 40, 50 anos Eu tenho 42 Você deu uma entrevista e você falou assim Não, não Não, craque Eu não sou craque Não Craque é zico Isso Eu não sou craque No Guarani de Campinas Guarani de Campinas Você tinha 16 anos E claro que com 16 anos As pessoas... Elas não sabem o que fazer Sabe o que consideravam você? O novo Maradona É, muita coisa Estavam exagerando, né? Então, esse que é o grande problema, né? Porque como eles me consideravam Maradona Muitas vezes eu acreditei, né? É verdade? É, ué A única coisa que eu não fiz igual a ele É cheirar cocaína Porque eu nunca fiz isso na minha vida Eu nunca precisei disso, né? Agora, e aí com 16 anos Você veio de uma cidade pequenininha Pô, com 15 anos, fala a verdade Eu já era profissional Titular do Guarani Eu já ganhava 3 vezes mais que meu pai Quer dizer, quem que é que nunca Com 15 anos... Você acha Deus Pô, eu me achava Deus, cara Pô, eu... Ah, faz isso Eu não falo nada, meu Ganho mais com meu pai Quem eu sei pra falar comigo Se o meu pai não fala Você também não pode Olha aqui Pendurando a chuteira Sabe o que aconteceu? Você virou cartola no Guarani É Por um jogo Por que que não deu certo? Então, eu fiquei no Guarani Durante dois anos Como gerente de futebol Durante um ano e meio Eu tive, assim, a colaboração do presidente Pra que eu pudesse ter força Pra... Diante dos jogadores Da comissão técnica E tivesse comando E pudesse mandar Né? É... Só que depois Quando eu vi Que eu não estava mandando mais E aí... É... Quando o patrocinador Quis tomar jogadores do Guarani Em benefício próprio E começaram a meter a mão no Guarani Começaram a roubar o Guarani Eu pedi demissão Ao vivo Num programa de televisão Do Luiz Ceará Que é do século XXI Que tem lá em Campinas E aí eu pedi demissão E não... Não quis mais ficar no Guarani Me diga uma coisa Se eu falar pra você Neto Eu não... Eu acho a televisão Uma coisa ainda virgem Ainda não foi descoberta Também Se eu disser a você Que eu não gosto da forma Que a televisão faz o futebol Você concorda comigo? Eu concordo É mesmo? É Então, eu quero contar uma coisa Engraçada pra você Futebol é esporte, né? Você vai... Você vai se divertir Hoje se faz com 200 câmaras No pé, na bola, na bunda No jogador, no goleiro, tal No marketing Em 20 câmaras Na época da TV ao vivo Tem uma história Que você vai adorar ouvir Quem fazia era a Gazeta Esportiva TV Gazeta Fazia com duas câmaras Uma câmara no jogador E outra câmara na geralzinha E dá pra fazer o futebol assim Se quiser Então, o locutor Tava vendo o jogo Era Santos e Portuguesa De Esportos E ele ficou assim Mas que jogo chato Zero a zero 20 minutos Que absurdo 25 minutos Zero a zero Agora, eu conheço o técnico Da portuguesa É o João Avelino, hein? Cuidado com ele Ele dá porrada Ele dá porrada em todo mundo Cuidado, hein? 30 minutos Zero a zero Que barbaridade Que absurdo Ai, zero a zero 35 minutos Zero a zero Pifa uma câmara Pifa uma câmara Dá pra fazer com uma câmara só Acho que a câmara é bom Continuou fazendo Câmara é bom Só tal Olha o João Avelino lá Puta, deu uma porrada No Bandeirinha Que loucura E quebrou um pau total Veio o juiz Veio a polícia Todo mundo lá Por favor, câmara Mostra, mostra, mostra lá Você tem que mostrar Reparem só, jovem Gol Um a zero E não mostrou Aí ele falou assim Por favor, senhor Não faço nada com esse câmara A culpa é totalmente minha Por favor, câmara Dá um close Senhores, isso é o seguinte Eu estava falando com ele Que ele devia mostrar Gol Dois a zero Acabou o jogo O Brasil é um país melhor que tem Mas tá complicado também Eu não troco o Brasil Por país nenhum Mas tá difícil Os outros países nem falam Ah, o mundo O mundo tá difícil, hein Você acha que esse mundo Vai pra frente ainda? Cada vez tá pior, né É, muito injusto esse país Acho que os outros lá fora é melhor Pelo que vem falar é melhor E tem uma coisa, hein Se casamento fosse ruim Pobre não casava Pobre não casava Música Que valeu Música E não me deu